e aí pessoal dando mais uma roçadinha aqui ó aí eu tô fazendo aqui ó é isso aqui ó quem não conhece é um enxerto né tô fazendo aqui para me tirar uma muda tirar esse galho aqui ó fazer uma muda dele aqui eu tô eu enxertei esperando criar raiz aqui né aí eu fui pegar aqui agora ó o que você sabe quando eu encostei aqui ela se arrepiou todinho ó ó fazer gostei aqui ó eu fiz barulho e ela levantou todinho os pelos rapaz quem já levou quem já quem já já tocou numa lagarta dessa aqui sabe o estrago que essa lagarta faz hein e dá febre dor de cabeça dá tudo na pessoa na hora que toca nela a tal da cachorrinho é bonito mas é ó é um animal bonito isso aqui em só que é poderosa a queimada dela em a pior lagarta que a pior o pior bicho que você pode relar nele assim a pior lagarta é essa daqui deixa eu ver se eu consigo tocar nela com o galinho aqui ó é só é só como ela se abriu ó e aí e aí e aí olha aí é isso o rapaz isso daqui rela em mim perdi o meu dia de serviço agora em é febre na hora da íngua debaixo do sovaco e quem já quem já 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 trombou um bicho desse aqui já passou a pele nele sabe do que eu tô falando aí ó tá bem do lado ó bem do lado da onde que eu ia pegar aqui ó ó quando eu levei a mão aqui ela arrepiou todinho e é foi dois que arrepiou aqui eu também ó o livramento aí ó ó a distância que tá lá do do da onde que eu ia por uma mão aqui ó